Chegamos, tão ao vivo? Tô aqui desesperando com essa internet, mas vambora. Tentando ver se tem alguém aqui pra arrumar, Daniel me ajudando pra caramba. Maravilhoso. Mas não tô conseguindo. Tá de novo aqui. Tenta uma coisa, vê se melhora. O quê? Vê se aparece no teu, no teu, coisa. Moto Z. Então, vou... Tenta uma coisa, veja. Tenta uma coisa, veja? Tenta uma coisa. Obrigado. Hoje eu estou encantada com essa história que eu estou ouvindo do povo viano-humano. Como a gente passa por cima desses conhecimentos e perde tanto para nós mesmos. Que coisa mais linda, né? O conhecimento vem das árvores, é lógico. Que coisa mais linda. Eu estou chorando aqui por dentro, porque você está falando de coisas importantes para nós. Eu vejo, com certeza, que os protagonistas são os protagonistas da cura do planeta. Se quiser a cura, precisa que vocês nos guiem muito para esse caminho. E o que você fala, guia para nós. Então, vou desativar de novo os comentários e espero que o que eu puder. Aham. E o que você falou também, Letícia, é muito importante, né? E agora, os novos jovens estão seguindo para defender o seu direito, povos, né? E hoje, como eu sou, eu não quero ser liderança, né? Mas eu quero ser o porta-voz do povo viano-humano, que fala, que explicando o histórico do povo viano-humano, contando o histórico, né? E a realidade está acontecendo. E essa é uma luta, é muito grande. E isso, as lideranças locais, eles não me indicaram, eu posso lutar. Nessa contra-problema que nós estamos recebendo hoje no nosso país, né? E eu observei, principalmente meu pai, né? E ele me contava também, sofrimento, sofria muito, né? E eu abri meus olhos, né? Olha, meu filho, é o seguinte. Você pensa, os brancos vão defender vocês. Os homens brancos não vão defender o direito do povo viano-humano, não. Ele falou isso. Eu nunca esqueci a fala dele. Então, quando você crescer, aí você tem que lutar. Você tem que aprender a falar em português para dialogar com eles. Isso é importante. E o homem da cidade, eles não defendem os povos indígenas. Mas quando você lutando e quando você, na briga, falando a situação do seu povo, aí eles ajudam. Aí eles vão começar a ajudar você para lutar. Ele me ensinou assim. Por isso, essa luta não é fácil. Luta é muito sacrifício, né? É muito perigoso também. A gente não vive bem, né? A gente vive ameaça de morte. A gente vive muitas problemáticas. Então, por isso, eu estou seguindo a luta do meu pai. Eu vou agradecer muito o meu pai, né? Eu fico muito orgulhoso. Meu pai me ensinou nesse caminho para lutar o direito do povo viano-humano. E para falar o histórico do povo viano-humano. Para contar a riqueza do cultura viano-humano. O conhecimento da nossa cultura viano-humano. Isso, o cosmologia viano-humano, é muito importante. A gente pode ensinar muito vocês. Vocês pensam... Vocês são mestrado, doutorado. E isso, vocês pensam... Juízes, advogados e promotores. Ainda vocês não aprendem. Né? Vocês não abrem esse... Vocês pensam... Vocês são muito inteligentes. Quando, na visão do povo da floresta, vocês não são inteligentes. Vocês têm que aprender mais ainda. Aí vocês vão conhecer a realidade, o povo daqui. O povo do Brasil, né? Então, a gente, como nós, somos, assim... Historiador do nosso povo. Ensinando vocês. Né? Isso é importante. A gente trocar as ideias. Trocar de conhecimento. Isso é muito importante. Então, eu comecei a se movimentar na luta. Eu estou com 22 anos de movimento indígena. Meu pai me ensinou. Principalmente, aí, o do Krenak me ensinou. Raoni me ensinou. Esses são os meus grandes... Me colocou esse conhecimento na minha cabeça. Eles não me ensinaram de escrever no papel, assim, na lousa. Não. Me ensinaram verbalmente. No conhecimento. Filosofia. E isso, como nós, povo da floresta, a gente aprende assim. Então, eles são os grandes meus, são os mestres, respeitando o conhecimento e respeitando o luta deles. Quando eu controlo eles, eles falam, olha, sobrinho, cuida muito bem. Aqui, o derreno do governo é muito perigoso. Você não pode entrar direita ou esquerda e você vai morrer. Você tem que entrar reta na luta de coragem e para ensinar o público ou falar publicamente. Assim que eles me ensinam. Então, eu agradeço muito esse conhecimento que me transmitiu na minha vida. E agora eu estou ensinando vocês. Eu sou gerações deles. Eles são os fundadores. Me ensinou. Então, às vezes, eu não falo muito português. A língua de vocês é língua de vocês. Eu falo língua Yanomami. Eu vivo na terra Yanomami. Eu caço. Eu ando na floresta. Eu não vivo na cidade, mas eu estou lutando aqui na cidade. Muitas pessoas falam, ah, o Dário já é civilizado. Ele já vive na cidade. Ele tem casa boa. Ele não é mais Yanomami. Muita gente fala besteira. Mas eu, particularmente, eu não sou. Eu sou povo da floresta. Eu sou povo Yanomami. Eu nasci na terra. Por isso, eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de explicar. Eu tenho o direito de dar o aula para vocês. Então, por isso é luta. Estou continuando, né? E uma luta é muito pesada. E agora eu estou na diretoria da Rutukara Associação Yanomami. E nós criamos... Essa associação não é o nosso elemento. É o elemento de vocês. Vocês se criaram as organizações, as associações. Mas nós, como povo Yanomami, a gente está imitando esse conhecimento de vocês para se defender para a sociedade não indígena. Então, isso é importante. A gente está usando o elemento de vocês para vocês terem que respeitar, a respeitar a diversidade, a cultura e o que os Yanomami vivem. E outros povos estão vivendo. Então, o... E outros povos estão vivendo. E outros povos estão vivendo. Olá. Eu não estou ouvindo, não. Você está me ouvindo? Então, e... Para finalizar, né? E que pena, né? E seu conhecimento branco é muito complicado. Por isso está atrapalhando nessa conversa. Então, eu fico muito feliz com você. É prazer conhecer você. É muito importante, né? E dialogando com o povo Yanomami. Hoje, nós estamos fazendo a campanha. Precisamos do apoio de vocês. O povo Yanomami está pedindo socorro. O mundo inteiro. Não é Brasil, não. E aí, o povo Yanomami está pedindo socorro. O povo Yanomami está pedindo socorro. E aí, 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 o povo Yanomami está pedindo socorro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto